Fala galera, mais uma missão de mundo aqui de Enkanomia Estamos juntando os livrinhos, são 5 Fica nesse aqui do lugar do Dainichi Mikoshi Lembre que tem que estar na noite eterna pra gente poder falar com os fantasmas Senão você não consegue Tem que dar a volta por aqui Ó, já vai estar aparecendo Provaria a nossa inocência, morreu e deixaram em mais de um passo Nada errado, você deve ser capaz de encontrá-lo segundo em mais de um passo Se um de vida ou morte, vá logo, tô indo Encontre Antey E ele já mostra no mapa onde é que tá Vamos lá Aqui ó, olha o fantasminho aqui Fale com a sombra de Antey Pecador Somos Ok, vamos lá Guarda das ruínas abandonado Ativar? Tá ok Pô, já chega assim no carinho Agora voltar Obter aqui, peraí Fale com a sombra de Antey, antes do sol e da lua Essa realmente era inocente Não, você é inocente Nas passagens quebradas Que leis divinas eu quebrei Tadinho Missão concluída, galera 40 geminhas são muito bem-vindas Deixe seu curtir Diz aí nos comentários se você já fez essa missão Se tá gostando de economia Se inscreve no canal Um abraço do Xande Até o próximo vídeo Fui! 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 Tchau.